É o Santana Glória Groover O que é seu bicho envolvente Foi de rolê com as menina No baile nós tamo em casa Sem que rebola por cima Elas abrem a pista em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco E arrasta no chão Descer pra correr perigo É terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem quicando nesse som Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Glória Groover, o Santana te convolta pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, oi se prepara pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta Show, yeah! Hooks, seu bicho envolvente Eu vou te enrolar com as meninas No baile nós tamo em casa Sentir a bola por cima Elas abram a pista em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco E arrasta no chão Descer pra correr perigo É terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta, arrasta Vem quicando nesse som Léo Santana e Glória Groover, te convoca pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Te convoca pra arrastar Arrasta, arrasta, arrasta Elas tão afim de arrasta Arrasta, arrasta Elas tão afim de arrasta Arrasta, arrasta Tamo junto, Glória Hooks, teu beat, vou bem É o seu cara Glória Groover